Em um mundo onde a humanidade foi ajoelhada por um vírus mortal, os sobreviventes restantes vivem sob a opressiva regra de uma nova raça de seres, Luz Zongans. Estes híbridos meio-humanos e meio-zumbis subiram ao poder após o surto viral, deixando a civilização humana, outrora próspera, em ruínas. Em meio ao caos e ao terror, um pequeno grupo de sobreviventes deve se unir para lutar por suas vidas e resistir às garras de ferro de seus opressores mortos-vivos. Neste envolvente conto de sobrevivência, esperança e coragem, o destino da humanidade está nas mãos daqueles que se recusam a desistir diante de probabilidades impossíveis. Ele fica na frente do edifício, virando e atirando enquanto verifica seu joter. Seus movimentos chamam a atenção dos guardas, que inicialmente duvidam se ele é humano. Entretanto, ao perceberem que ele é, perguntam-lhe o que ele está procurando. Eles assumem que ele está lá para resgatar um amigo que foi capturado. Empurrados por sua ousadia, eles o consideram como um alimento potencial para um banquete. Ao subirem ao último andar para desfrutar da refeição, o pensamento de banquetear carne humana depois de tanto tempo excita-os. Eles ficam satisfeitos em saber que ele veio até eles voluntariamente. No entanto, sua felicidade é curta, pois ele aparece de repente novamente. Eles se perguntam como ele conseguiu entrar sem o aviso dos guardas, mas ele deixa cair a cabeça dos dois guardas que havia encontrado antes. Ele não mostra medo ao perguntar se há alguém chamado Craven. Para a surpresa deles, eles o informam que não há ninguém com esse nome. Eles perguntam se ele está lá para resgatar um amigo, mas ele nega ter se encontrado com ele. Isto os enfurece e exigem saber por que ele matou seus guardas. Ele simplesmente lhes diz que os guardas o aborreceram. O líder, indignado, pede a Jeff para lidar com ele usando o menu do dia no estilo hotel. Jeff balança sua espada, mas não é o suficiente para matá-lo. No final, ele mata Jeff ao invés disso. Como uma surpresa para eles, o líder do grupo ordenou que todos os rapazes o capturassem, pensando que ele deve ter usado algum truque que não funcionária contra eles uma segunda vez. Eles ficaram furiosos sobre como ele ousou entrar no território de zombie e derrubar os guardas de elite, e o líder instruiu a todos eles para vingar Jeff. Eles rosnavam e faziam barulho como se não fossem humanos. Ele pegou ossos humanos do chão e começou a bater neles com eles. Para a surpresa deles, ele conseguiu derrubar metade deles. O resto começou a tremer. Então ele inchou algo em sua mão, girou e vomitou-o com o osso, mandando-o voar na direção deles e cortando as cabeças dos Ogmans, exceto seu mestre, que ficou chocado por poder ter feito tal coisa apesar de seu pequeno tamanho. De repente, ele apareceu na frente do líder do Zogmon, fazendo-o pensar como ele tinha acabado de chegar lá tão rapidamente. Ele perguntou se ele era Kraven, o líder, mas em vez disso perguntou por que ele estava procurando por Kraven. Foi porque alguém lhe disse que Kraven poderia matá-lo, o que deixou o líder orgulhoso quando ele tirou sua espada para derrubá-lo. O Karo apertou com uma espécie de poder que ele havia reunido na mão, fazendo o líder explodir em pedaços. Ele derrotou todos eles num piscar de olhos, fazendo o resto dos caras tremerem, pensando se ele os mataria também, mas os poupou. Ele perguntou ao menino se ele sabia onde poderia encontrar Kraven, e o menino lhe disse que Kraven foi o último Zongan que ele matou. O garoto agradeceu por tê-lo salvo. Ele falhou mais uma vez. Ao sair do prédio, ele tira seu caderno de anotações e cruza um Zongan. Muitos anos atrás, o mundo foi destruído por um vírus zumbi, e os humanos eram escassos. A maioria dos sobreviventes eram zumbis, e estes zumbis evoluíram para monstros conhecidos como Zongans, que eram híbridos meio-humanos, meio-zumbis. O surgimento dos zumbis levou à destruição da civilização como ela era conhecida. Ele conseguiu sobreviver como humano, mas desde aquele dia, ele não conseguiu morrer. Quando o capitão chegou, eles questionaram Gil, o menino capturado pelo Zongan, sobre o porquê de ele não os ter transmitido pelo rádio e ficaram surpresos com o que havia acontecido. Gil lhes disse que não sabia que Kraven não estava lá e estava investigando a área, mas infelizmente foi pego. Eles ficaram intrigados com o que havia acontecido enquanto Gil os informava que um garoto apareceu de repente, o que deixou o capitão perplexo. O garoto tinha matado todos os zongans por conta própria. É difícil de acreditar, mas essa é a verdade. Embora Gil não saiba por que ele apareceu, ele os matou a todos instantaneamente. O capitão perguntou onde estava o garoto, e Gil os informou que não podia dizer porquê, como estava prestes a fazer-lhe algumas perguntas, ele saiu com pressa. O problema é que ele parecia tão assustador que Gil havia perdido a coragem, como Gil explicou ao capitão, ele começou a soar e assim perguntou se o garoto também era um zongan, mas Gil tinha certeza de que ele era humano. O capitão examinou o prédio e viu que ele estava usando tênis. Ao sair em busca dele, eles o viram de longe enquanto se escondiam atrás de uma árvore para se cobrir. Ele parecia um garotinho, fazendo-os questionar Gil se ele foi realmente quem matou os zongas. O capitão notou que Gil estava sentado ali há algum tempo, e se perguntou o que ele estava fazendo. Pensando que era ele, o capitão se aproximou do garoto e o cortou. Foi incrível. O capitão parecia ter tentado matar o garoto, e parecia que ele era mais rápido que o garoto, pois sua cabeça voou para o ar. O capitão atirou na cabeça voadora para ter certeza de que o garoto estava morto. Para sua maior surpresa, o garoto cagou uma nova cabeça do pescoço, o que fez o capitão perceber que não podia matá-lo. O garoto disse ao capitão para parar de incomodá-lo e ir embora. Ouvir o garoto dizer isso fez com que o capitão quisesse aborrecê-lo ainda mais, então ele deu um pontapé no garoto. Ao correr para trás, ele disparou um tiro pesado, mas o garoto se esquivou dele com uma habilidade que confundiu o capitão. O garoto parecia tentar matar o capitão com seu poder, mas reconsiderou por não ter certeza do que o capitão estava fazendo. Ele instruiu o capitão a deixá-lo em paz, pois ele não gostava de matar humanos. Ele então recuou o poder que havia empurrado para fora de seu corpo. O capitão ainda não estava satisfeito. Ele atirou novamente ao garoto com uma faca e, ao parar, perguntou ao garoto quanto tempo geralmente leva para ele se regenerar, já que a ferida em seu pescoço ainda não havia cicatrizado. O garoto parecia surpreso, pois a ferida nunca havia demorado tanto tempo para se regenerar. Ele perguntou ao capitão como ela o fez, e ela se apresentou como Jiang Li, um capitão sob a frente de erradicação. Ela pediu que ele se juntasse à frente de erradicação, pois ele tinha um talento valioso, sendo um garoto imortal. Claro, ela não estava apenas pedindo que ele se juntasse ao grupo deles e oferecendo qualquer coisa em troca. Ela também tinha algo a ver com ele. Gil Li disse que desejava morrer e pediu-lhe que lhe concedesse esse desejo. A criança se perguntava sobre o que Li estava falando. Li disse a ele que eles tinham um cientista capaz que deveria ser capaz de descobrir uma maneira de matá-lo. Ela explicou que o cientista fez a faca que estava segurando e como era a primeira vez que algo assim acontecerá com ele, eles fariam seu desejo se tornar realidade. Li perguntou seu nome e respondeu que seu nome era Mirai On. Li prometeu a Mirai que ela o ajudaria a eliminar todos os ondas para que eles pudessem recuperar suas terras. Ela também prometeu garantir sua morte uma vez que a sociedade humana tivesse sido reconstruída. Li esperava trabalhar com Mirai até aquele dia. Sua esperança, que havia começado a desvanecer-se, estava agora sendo reacendida. Se eles mantivessem sua promessa, ele poderia morrer. Garon parecia estar a caminho com o carro, mas estava demorando mais do que eles haviam previsto. Entretanto, assim como eles pensavam que ela ainda poderia estar longe, ela chegou. Li instruiu Mirai a entrar rapidamente no carro para que eles pudessem ir embora. Garon se perguntou quem era Mirai, e Li explicou que ele era um novo recruta que havia se juntado a eles recentemente, e que ela estaria a cargo dele. Garon ficou satisfeito com a perspectiva de uma promoção e se apresentou formalmente a Mirai como Garon-din. Ela sugeriu que ele se sentasse na frente, pois ele parecia tímido. Ao embarcarem no ônibus, Li informou Mirai que sua missão era explorar o distrito de Ginhar, que atualmente estava sob o controle da quadrilha Crimson. A gang Crimson era um grupo de zondas que tinha tomado várias cidades, e seu objetivo principal era derrubá-los. Para isso, eles precisavam descobrir onde seu chefe estava, e por isso estavam investigando Craven, que era um membro da gang Crimson. Acreditava-se que um dos líderes da gang Crimson, um paladino, estava no distrito de Ginhai, e era possível que o paladino tivesse algum contato com o chefe. Portanto, Mirai e Garon tiveram que ter cuidado ao conduzir sua investigação, o que poderia levá-los até o chefe. Craven pode ter sido o líder de um grupo, mas um paladino governa uma cidade inteira. Seria melhor para eles viajarem juntos, mas havia outros lugares que precisavam investigar. No distrito de Ginhai, Shangvon City, Garon e Marie foram deixados na periferia da cidade. Era mais seguro para eles irem a pé de lá, pois a área era bastante perigosa. Garon informava Mirai sobre alguns detalhes, e eles procediam de lá. Esta era a primeira missão de Garon, e ela se sentia nervosa, mas tinha que dar um bom exemplo para Mirai, sua sênior. Felizmente, eles conseguiram entrar na cidade com segurança, mas foi aí que as coisas ficaram sérias. Garon percebeu que precisava ficar alerta porque todos no distrito eram zonga. Além disso, todo o distrito estava colaborando com os zongas quiméricos, e eles poderiam pular fora inesperadamente. Enquanto isso, os outros membros da equipe, incluindo Lili os demais, ficavam de olho neles através de uma câmera. Alguns deles duvidavam se Garon e Marie estariam seguros sozinhos, mas Lili os assegurou que a presença de Mirai fazia diferença, já que ele estava confiante em suas habilidades. Ainda assim, Lili estava curioso sobre os motivos de Mirai para se juntar a eles e se perguntava se ele tinha motivos ocultos. Enquanto Garon e Mirai continuavam sua busca, Garon parecia estar com medo e, de repente, os zongas apareceram, exatamente como ela havia mencionado. Os zongas estavam discutindo a morte de Kraven quando Mirai se aproximou deles sem medo, surpreendendo os zongas. Eles se perguntaram por que havia um humano em sua jurisdição. Talvez ele tivesse perdido a cabeça. Mesmo que não tivessem contado a ele antes de partir para a missão, era evidente que eles precisavam se esgueirar. Morse achou que não haveria problema se ele os matasse. Ele então transcendeu e seu corpo se inchou, causando um estrondo alto que fez com que o objeto em sua mão ficasse maior. Ele então o atirou nos zongas. A equipe não esperava que o capitão recrutasse uma pessoa comum, mas na verdade ele está em um nível completamente diferente. Morse se aproxima dos zongas, que estão se perguntando o que há de errado com ele, talvez duvidando que ele seja humano. Ele libera o poder de sua mão e corta os zongas. Ele se vira, resmunga e, em seguida, libera outro poder de sua mão e o arremessa contra os zongas novamente. Os outros membros da equipe que estavam assistindo de longe com uma câmera ficaram impressionados com a incrível habilidade e poder de Mirai, enquanto Garon ainda estava escondido atrás dos carros, observando tudo o que estava acontecendo. Eles não achavam que ele fosse tão poderoso quanto de fato é. Os outros zongas começaram a sair de diferentes ângulos em grande número, perguntando-se o que estava acontecendo. Enquanto eles apareciam, Mirai os atacava com seus poderes. Enquanto isso, Garon se irritou com todos os acontecimentos, sabendo que seria difícil para ela lutar contra vários inimigos ao mesmo tempo. Ela pegou um livro e manifestou a habilidade do conhecimento para transferir o boxe e começou a derrubar os zongas também. Enquanto continuavam a se livrar dos zongas, Mirai foi interrompido por Garon, que lhe perguntou se ele queria destruir a cidade. Mirai se aproximou de um zongan de baixo escalão que tremia de medo quando ele se aproximou. Então, ele percebeu algo, o zongan possivelmente tinha o espírito de sua mãe, e soltou o zongan, surpreendendo Garon. Assim que ele libertou o zongan, outros zongans começaram a aparecer novamente, o que deixou Garon perplexo quanto à quantidade de zongans que eles teriam que enfrentar novamente. No entanto, eles conseguiram acabar com todos eles. Foi então que Mirai perguntou sobre o paladino, que parecia ter morrido enquanto editava o caos. Mas por que o paladino ainda não apareceu? Suas ações deveriam ter sido suficientes para chamar a atenção deles. Será que eles foram mortos durante o tumulto? Garon parece não se importar mais e diz a Mirai que eles precisam se esconder por enquanto. No entanto, Mirai pergunta o que eles fariam se mais zongans chegassem, pois teriam que matá-los. Ele tem certeza de que um deles deve ser um paladino. Ainda assim, Garon lembra de que eles estão lá para investigar os zongans e não para combatê-los. Mirai não se preocupa com suas súplicas, pois acredita que eles poderão examiná-los depois de matá-los. Ele não se importa se terão que lutar o dia inteiro, se Garon viverá ou morrerá. Ele só precisa cumprir a missão. Garon está perplexa com ele. Ele nem se importaria se ela vivesse, sem lembrá-lo de que eles estavam lá para salvar pessoas. Não importa o quanto a missão seja vital, a vida das pessoas sempre será mais importante. Infelizmente, Mirai não vê as coisas dessa forma. Nesse momento, aparece um zongan. Seu corpo está coberto de lâminas e ele tem uma máscara de ferro nas costas. Sem dúvida, ele pode ser o próprio paladino. Garon cai de medo, já estressado e sem forças. Quando esse paladino aparecerá? Mas mesmo que ela pudesse lutar, será que conseguiria derrotar os zongans que vieram junto com o paladino? Ela repassou os eventos dos últimos 350 segundos depois de ouvir que Kevin, seu irmão mais novo, era esse cara. Que diabos foi isso? Esse é o cara que matou o Kraven. Oh, o cara que parece ser o paladino está surpreso com o fato de ele ter matado o Kraven, incluindo todos neste grupo. Ainda assim, ele ouviu falar que os humanos têm habilidades especiais chamadas transcendidas e não sabia que esses rumores poderiam ser verdadeiros. Ele tem em mente que não importa o que Mirai possa estar planejando, ele não o deixaria sobreviver depois de ferir sua família. Os outros membros da equipe, incluindo o capitão, que estavam observando de longe, não esperavam o ataque repentino de Mirai e acharam melhor ajudar. Enquanto avançavam, Garon segurou Mirai, lembrando-o de que aquele homem era o líder da gangue Crimson e que eles precisavam fugir, não lutar. Não importava o quão forte Mirai fosse, ele poderia morrer. Mas Mirai não se intimidou e viu isso como uma oportunidade. O paladino ficou furioso e ameaçou matar Mirai. Mirai então correu em direção aos outros zongas e começou a matá-los, frustrando ainda mais o paladino. O paladino pensou em Mirai como uma presa e planejou atacá-lo sem que ele percebesse. Mas, quando se lançou em direção a Mirai, sua lâmina o atravessou, e Mirai não morreu. O paladino sentiu medo pela primeira vez, e Garon ficou surpreso. O paladino tentou girar em torno de Mirai, acreditando que não conseguiria acompanhar sua velocidade. Mas ele estava errado. Mirai estava em outro nível e derrotou o paladino. O paladino percebeu que não conseguiria vencer e fugiu, mas Mirai o perseguiu. Com o movimento de sua mão, Mirai levantou o paladino, que ficou arrasado ao perceber que também tinha uma família, pois sua mãe lhe perguntou se a comida estava gostosa enquanto estavam juntos. Infelizmente, ela também se transformou em um zumbi, e ele teve que matá-la com as próprias mãos. Ela era sua única família. Quando ele estava matando o zumbi, um paladino apareceu e o ameaçou, avisando que os outros paladinos não iriam pegar leve com ele. No entanto, Mirai também estava lutando por sua família. Ele derrotou o paladino e o mandou para o chão. Os outros membros da equipe ficaram impressionados com os poderes de Mirai. Lee, a capitã, cancelou a missão. Ela havia ordenado que eles investigassem o distrito de Jinhai, mas Mirai havia destruído a área, impossibilitando a continuidade da investigação. Ela então ordenou que todos a seguissem de volta à base. Lee se sentiu desconfortável, não por achar que Mirai tinha segundas intenções, mas porque os ondas poderiam ser inimigos que eles precisavam matar, mas não havia necessidade de ser cruel. Lee achava que, se Mirai era humano, ele deveria ter um pouco de humanidade. Mas ela não conseguia ver isso nele. Ela nunca pensou que sentiria pena de um zongan, mas não sabia o que pensar disso. Será que ela estava recrutando alguém mais monstruoso do que um zongan? Lee ordenou que todos voltassem para a base, pois poderiam encontrar mais zonganos. Ela os advertiu para que tomassem cuidado. Ela só conseguia sentir o sangue dos zonganos, e não havia sinais de sangue humano, o que era realmente mais irritante para eles. Até mesmo os humanos estavam causando problemas para eles agora, mas eles pareciam sentir que não era o rei desde que haviam partido. Um deles sugeriu que notificassem outros executivos, mas não aceitou a ideia, achando que tinham de encontrá-los e matá-los. Dessa forma, eles não teriam que lidar com nenhuma reclamação. Como o conceito parecia maravilhoso para o outro, eles decidiram tratar do assunto rapidamente, antes que sofressem qualquer tipo de reclamação. A fogueira estava acesa enquanto eles se sentavam ao redor do acampamento, fazendo uma pequena pausa antes de partir novamente, pois o sol já havia se posto. Eles acharam que não havia motivo para se esforçarem demais. Li, o capitão, percebeu que todos pareciam um pouco abatidos. Bem, não é que a missão tenha sido um fracasso total. Uma cidade zongana inteira foi destruída, mas eles também não sabiam quantos zonganos retalhariam e, o mais importante, seu recurso mais importante havia se tornado seu maior problema. Ela estava testando Mirai, mas havia algo que ela queria verificar novamente. Ela tentou ver se podia confiar nele ou não. Ela havia dito a ele para investigar Jinhai, mas tudo o que ele fez foi dar uma olhada superficial e, como resultado disso, Garon foi arrastado para a luta contra a vontade dela e poderia ter sido gravemente ferido. Mas eles tiveram sorte de vencer, e se Mirai tivesse perdido para o paladino, cada um deles poderia ter sido morto. E essa foi a principal razão pela qual ela pensou em testar Mirai. Mirai reclamou que ela havia dito a ele para acabar com os zongans, e ele apenas seguiu suas ordens. No entanto, ela quis dizer que eles precisavam eliminar os zumbis e reconstruir a sociedade humana. Ela sabia que atacar os zumbis sem pensar duas vezes, como Mirai queria, resultaria na morte de todos os humanos. Mesmo que eles conseguissem construir uma nova cidade, ela não seria uma verdadeira sociedade humana. Ela havia trazido Mirai porque precisava dele, e ele veio com eles porque precisava. No entanto, seu comportamento impludente poderia colocar todos eles em perigo. Embora quisesse morrer, ele tinha que obedecer as ordens dela. Eles aceitaram o que foi dito, mas ainda tinham outro problema para resolver. Eles haviam devastado a cidade de zongan e matado um de seus paladinos, o que poderia ser visto como uma declaração de guerra. Não havia dúvida de que os outros executivos se mobilizariam contra eles. De repente, os dois zonganos que haviam decidido encontrar e matar aqueles que haviam destruído sua cidade antes de informar aos outros viram a luz da caverna. Um deles chamou o segundo, supostamente Eru Eru, dizendo que eles estavam bem ali, pois os odores humanos pararam ali. Parece que eles os alcançaram agora e correram para dentro da caverna com fumaça de raiva. Infelizmente, não conseguiram encontrar ninguém lá dentro, o que os deixou desapontados. Eles se perguntaram se haviam perdido o cheiro ou se o cheiro da comida havia dificultado o rastreamento. Pensaram que poderia haver um humano esperto entre eles, o que os deixou sem outra escolha. Eles queriam resolver o problema sozinhos, mas tiveram que convocar uma reunião com outros executivos. Os humanos haviam iniciado uma rebelião, e eles precisavam tratar a situação com cuidado. Enquanto Li e Mirai dirigiam para Busan, Li perguntou se Mirai já havia estado lá antes. Era uma área bonita, mas os zongas haviam tomado conta. Os humanos que viviam lá tinham duas opções, serem escravizados pelos zumbis ou serem devorados por eles. Nenhuma dessas opções era como os humanos deveriam viver. Eles foram parados por alguns policiais rodoviários que perguntaram se eles tinham visto o adesivo de pessoas escravizadas por humanos em seu carro. Eles provavelmente estavam transportando vegetais ou algo assim. Os policiais ficaram furiosos porque não queriam se distrair para capturar o humano que causou alvoroço em Jinai. Eles pararam o carro e continuaram a pé por um túnel desagradável, a única maneira de chegar à sede. Finalmente chegaram às frentes de erradicação da sede. Li pensou que havia coisas que ela tinha que mostrar a Mirai, mas, no momento, elas tinham que se concentrar na tarefa que tinham em mãos. De repente, o comandante de Nur e Xion apareceu, exigindo saber o que eles estavam fazendo em Xiong. Os guardas de segurança de Zonda haviam se tornado mais agressivos, e quando informaram a comandante que estavam investigando, ela exigiu saber o que haviam conseguido. Li perguntou se poderia informá-la sobre a situação mais tarde, mas a comandante insistiu em ouvir os detalhes imediatamente. Li explicou que estava ocupada no momento e apresentou Mirai ao comandante. Ela informou ao comandante que eles estavam planejando confrontar todos os executivos em algum momento, mas não sabiam quantos executivos havia ou quão poderosos eles poderiam ser. Os únicos executivos que eles conheciam eram os da empresa. Os únicos executivos que eles conheciam eram os paladinos, que eram os mais fracos de todos os executivos. Li instruiu Mirai a atacá-la sem se conter para testar sua força. Mirai perguntou se isso era uma ordem, e o comandante confirmou que sim. Os outros membros da equipe estavam curiosos para saber se havia algo que o capitão queria verificar. A comandante percebeu que eles poderiam ter lutado antes e que Li poderia não ter usado sua habilidade no encontro anterior. Ela queria descobrir se Mirai poderia derrotá-la quando ela estivesse usando sua habilidade. Mirai era forte, e eles provavelmente contariam com ele para missões futuras. Eles precisavam ter confiança em suas habilidades. Precisavam ter certeza de que Mirai poderia derrotar os executivos, e agora ele estava aqui. O capitão Li era o membro mais importante da equipe. Depois que os ondas apareceram, eles descobriram que alguns humanos possuíam um potencial raro para se tornarem transcendentes. Seus poderes permitiam que eles lutassem em pé de igualdade com os ondanos, e em alguns casos, até mesmo os superassem. Além de Garun e Li, havia outros transcendentes na equipe, mas a capitã era a mais forte. Ela foi treinada em várias artes marciais diferentes e suas habilidades físicas excediam as de outros humanos. Mais importante ainda, ela podia manifestar o poder dos olhos que tudo veem, uma habilidade incomparável que permitia aos usuários calcular todas as possibilidades dentro de seu campo de visão. Se Mirai conseguisse derrotar o capitão, ele seria o humano mais potente e teria realmente derrotado o membro mais forte da equipe. Ele lançou projéteis de ossos e usou seu conhecimento de anatomia para atingir artérias e veias. Ele tinha muitos ataques diferentes à sua disposição, mas, com os olhos que tudo veem, a capitã Li pôde ver que nove ossos estavam vindo em sua direção no total, e ela os transformou em pó. Ele a atacou novamente, dessa vez com um poder mais robusto que era diferente do primeiro ataque. Em teoria, ela podia ver e se esquivar de balas com os olhos que tudo veem, mas o ataque de Mirai era ainda mais rápido do que as balas, o que o tornava mais capaz do que ela havia previsto. Ela ordenou que ele parasse, pois ele já havia vencido, e isso foi mais do que suficiente, pois ela não podia contra-atacar. Embora a batalha tenha sido curta, ela deu aos espectadores uma nova esperança. Eles tiveram um vislumbre da possibilidade de um novo mundo e ficaram cheios de confiança. Com isso, começaram a se preparar para derrotar o executivo. Mirai se perguntava por que ele não conseguia atingi-la nenhuma vez, enquanto o capitão Li ia ao encontro do comandante Nuri, que tinha algo em mente. Antes que Mirai pudesse dizer qualquer coisa, a comandante já havia adivinhado que Mirai era a razão pela qual os seguranças estavam tão rígidos. Ela viu que eles haviam recrutado um cara forte sem pensar muito bem, e ele provavelmente havia destruído uma cidade pelo caminho. Ele parecia inteligente na cara de Nuri, mas Li o achava bastante irritante, pois a situação havia se tornado mais complicada. Eles então decidiram ir para a ilha Oriu, a fazenda de escravos humanos. Eles sabiam que precisariam de algumas armas potentes, pois estariam enfrentando uma guerra total. Eles precisavam partir imediatamente e trazer de volta Gieu, o cientista que foi até lá para investigar e que havia prometido matar Mirai depois de concluir sua missão com eles. A faca com Li teve um efeito sobre ele e, como Gieu foi quem a criou, ele poderia tornar possível matar a imortalidade de Mirai. Para ir a Oriu, eles planejavam reunir mais pessoas e conseguir mais armas. Como iriam lidar com um grande número de zumbis, precisavam viajar de navio, o que significava lidar com um grande número de zumbis no porto. Quando chegaram ao porto de Busan, eles se separaram e tiveram que procurar barcos enquanto se escondiam, pois havia muitos homens por toda parte no porto. Eles tiveram que derrubá-los um a um silenciosamente. Na cidade de Busan, a reunião dos líderes do bando do Carmezim, os Sete Guardiões Supremos, havia acabado de começar. O assunto principal eram os humanos que eles acreditavam ser responsáveis pela destruição de Gieu e pela morte do Sétimo Paladino. Alguns haviam tentado localizá-los, mas não conseguiram. Night Fessy número 4 duvidava que os humanos fossem os responsáveis, mas Jerueru estava convencido de que eram, pois a área estava cheia do fedor deles. Arlo achava que, se um paladino havia sido morto, devia ter sido obra de um transcendente. Mas, de qualquer forma, eles ainda eram humanos. Safatuz estava confuso sobre o motivo da preocupação deles, já que sabiam a origem e a causa da destruição. Terra Et, o número 1 deles, perguntou se Richeule tinha mais informações, mas não havia nenhuma. Como resultado, eles decidiram isolar a cidade e reforçar a segurança em cada um de seus territórios. Eles também decidiram não fazer nada precipitado, enquanto Terra Et ordenou que Richeule capturasse os humanos e não os deixasse escapar dessa vez. Ele avisou que havia ignorado o comportamento ocioso de Richeule na primeira vez, mas que talvez não o fizesse dessa vez. Richeule aceitou a ordem e decidiu verificar seu território primeiro. Enquanto isso, no porto de Busan, Mirai e os outros ainda estavam perambulando, tentando não ser vistos pelos zumbis enquanto eles os levavam da forma mais silenciosa possível. Eles acreditavam que alguns humanos estavam trabalhando para os zumbis na mesma área e não queriam prejudicá-los, não importava o que acontecesse. Enquanto Garon e Dongo procuravam um barco em um dos lados do porto, alguns zonganos se aproximaram deles. Mas, felizmente, Mirai cuidou deles. Um dos membros da equipe se perguntou onde os outros estavam e precisava de uma explicação para não encontrar um barco. De repente, ele ouviu a voz de uma mulher. Alguns zonganos também podiam ser vistos conversando em um canto do porto, um dos quais havia pegado uma mulher que estava confusa sobre o que eles estavam fazendo, embora ela tivesse terminado seu trabalho do dia. O homem zongan estava preocupado em saber como a mulher zonga havia conseguido trazer a senhora para aquele canto, pois eles haviam como uma refeição deliciosa. Suas rações haviam sido reduzidas, o que irritou alguns dos zonganos. Embora seus superiores lhes fornecessem carne humana todos os meses, somente os executivos tinham permissão para encher a barriga, não os humanos juniores. Eles também não tinham permissão para comer os humanos da força de trabalho sem permissão, portanto, não tinham chance de quebrar as regras. Quando se aproximaram da mulher, Shan, seu filho, saiu correndo para protegê-la. Isso irritou os zongans, mas eles acharam que ele precisava sobreviver para preencher sua força de trabalho, então o jogaram fora. De repente, os zongans foram interrompidos por outro humano que entrou correndo sem pensar e não sabia como lutar. Isso deixou os zongans felizes, pois viram nisso uma oportunidade de comer mais, já que um humano não poderia satisfazê-los. Eles se aproximaram dele e esmagaram seu rosto, mas foram impedidos por Mirai, que os matou com seu poder cerebral contorcido. Isso salvou a mulher, seu filho e o homem. Mas Mirai ficou triste. O homem ficou confuso com o fato de Mirai estar triste. De repente, eles receberam uma ligação informando que havia um barco disponível e que todos deveriam embarcar nele. Eles se perguntaram como o capitão poderia encontrar o barco, já que estavam procurando por ele há algum tempo. Ao entrarem no barco, o rapaz anterior foi até Mirai, que estava sentada sozinha no telhado. O cara informou a Mirai que ele também era transcendente e que sua verdadeira habilidade era a manipulação. Ele podia mudar as emoções das pessoas apenas conversando com elas. Quando ele tentou testar sua habilidade em Mirai, ela falhou, o que o surpreendeu. Ele se perguntou como sua habilidade poderia ser negada pelo humor extremamente ruim de Mirai. Ele então se ofereceu para ouvir os problemas de Mirai e disse a ela que também trabalhava como médico lá. Quando o homem voltou para o barco, encontrou Gil e lhe perguntou se ele não tinha medo de Mirai. Ele disse a Gil que Mirai parecia não ter emoções e se sentia perigosa, embora estivesse assustada e quisesse morrer. Do ponto de vista do homem, Mirai parecia triste e era quase como se estivesse procurando uma razão para viver em vez de querer morrer. De repente, um grande navio apareceu na frente do barco, indo direto para eles. Pela parte de comunicação do barco, eles descobriram corpos no porto de Busan e tentaram procurar nos navios próximos. O SS Feder recebeu uma ligação dizendo que haviam avistado um misterioso barco de pesca à frente e queriam investigá-lo imediatamente. Eles se perguntaram se era o mesmo barco de pesca do depósito, mas decidiram investigar. No entanto, Zondan, que estava no navio, achou que seria muito trabalhoso e decidiu ficar. Eles ordenaram que o barco pesqueiro parasse. Se ele não cooperasse, eles atacariam. Isso deixou a equipe Fisle inquieta. Então eles perguntaram à capitão o que deveriam fazer. Ela lhes disse que só queria passar por eles, se possível, pois não via motivo para lutar, já que a Ilha Oril estava bem na frente deles. Felizmente, Dongo havia levado consigo algumas roupas de trabalho dos zonganos para usar como moda, e eles usaram isso como desculpa para vestir as roupas enquanto dois humanos ficavam atrás deles. Eles informaram ao oficial do navio que estavam transportando humanos para a Ilha Orildo. Isso pareceu estranho para ele, pois não deveria haver transporte naquele dia. Mas eles lhe disseram que os humanos eram pessoal adicional, o que o convenceu, pois essas coisas acontecem de vez em quando. Mas ele ainda não estava totalmente convencido quando perguntou por que os humanos estavam exportando humanos, já que os zonganos deveriam fazer esse tipo de trabalho e esse parecia ser o auge deles. Mas Dongo Li havia se preparado para isso. Antes do surgimento dos zongans, seu sonho era se tornar um ator, um ator talentoso que seria amplamente respeitado, e isso os ajudou quando ele contou ao oficial que Shususukin os havia enviado. Ele sabia que pelo menos um dos muitos trabalhadores do porto deveria se chamar Shususukin. De qualquer forma, os zongans costumavam ser humanos, e isso parecia razoável. O oficial perguntou se a pessoa ainda estava trabalhando lá, pois havia esperado muito tempo para ter notícias dele e concluiu que ele ainda estava bagunçando as coisas, pois odiava enviar relatórios. Ele perguntou sobre a queda de cabelo de Shususukin e foi informado de que estava melhorando. Enquanto isso, Mirai se perguntava por que eles não podiam simplesmente matar o oficial e seguir em frente. Nesse momento, os outros zongans do navio perguntaram a Richeule, o oficial, o que estava acontecendo, pois já estava demorando demais. Ele informou aos zongans que os humanos haviam lhe dito que Shusususukin havia enviado em uma missão. Mirai achou que havia algo diferente nos zonganos. Os zonganos também perguntaram se os humanos eram funcionários extras, e o oficial disse a eles para mostrarem respeito, pois aquele era um zongan sênior encarregado da ilha oril. O zongan sênior se aproximou de Mirai e perguntou se eles já haviam se encontrado antes, mas depois concluiu que ele poderia estar imaginando coisas. Ele ordenou que o oficial entrasse para que pudessem ir embora, mas o oficial lhe disse para levar os outros com ele, pois afinal estavam indo para a ilha oril. O capitão sussurrou para Mirai lembrar-se do rosto do zongan sênior, pois não demoraria muito para que tivessem de lutar com ele. Na ilha oril, a fazenda de escravos humanos, eles foram recebidos pelos outros oficiais que os aguardavam na fazenda. Um dos oficiais perguntou quem eram os humanos e foi informado de que eram a equipe extra. Ele foi ordenado a lhes dar alguns quartos e eles foram levados embora. Enquanto dirigiam, o capitão sussurrou para Dongo novamente para que encontrasse alguns barcos que pudessem usar se tivessem que partir. Quando chegaram aos quartos, o oficial lhes disse que o de chapéu branco poderia ir para a cela 25, enquanto os outros dois deveriam ir para a cela 7. Essa era de fato uma fazenda de escravos humanos, como o nome sugeria, onde escravos humanos eram mantidos. Alguns eram criados para o trabalho manual, outros para habilidades especiais e outros para entreter os zumbis. Os poucos humanos escolhidos para essas funções eram vendidos para várias cidades, mas a maioria dos que não podiam ser escravizados se tornava carne humana. Eles eram enviados para o matadouro. Se você quiser ser um escravo escolhido, terá de mostrar que é excepcional em comparação com os outros e terá de sobreviver. O lugar não era diferente da natureza. Caltrain ordenou que Mirai protegesse Gil até que ela lhes desse mais instruções, e talvez eles tivessem que tomar mais cuidado com os humanos do que com os zumbis nesse lugar. Enquanto o capitão descansava, eles foram para a cela 7, assegurando-se de que os dois estariam seguros, pois Mirai estava disponível lá. No caminho, ela se perguntou onde Gil estava. Quando Mirai e Gil entraram na cela 7, as outras detentas as atacaram e ordenaram que saíssem. Mas Mirai lhes disse que eles estavam ali para salvar a todos e que explicariam tudo na hora certa. Os outros perguntaram se eles haviam sido trazidos como funcionários extras, pois ele achava que era a primeira vez deles, e então decidiu ensinar-lhes algo. Ele estalou a mão e depois bateu na boca de Gil, derrubando-o no chão. O homem gritou para que eles parassem de fazer besteira e ouvissem, dizendo que, a partir daquele momento, eles seriam seus capachos e teriam que lhe dar todo o trabalho que lhes fosse designado e não contar a ninguém em que eram bons. Gil ficou chocado quando ele gritou que eles tinham vindo para salvar a todos. Isso deixou o Sting Guy ainda mais irritado, pois ele achava que eles ainda não tinham entendido. Ele perguntou se Gil estava delirando ou algo assim. Quando estava prestes a chutar Gil novamente, Mirai bloqueou sua mão com o pé. Então, com raiva, ele perguntou a Gil se ele poderia matar o careca. Isso deixou o cara furioso porque ele estava curioso para saber se Mirai tinha perdido a cabeça, mas Gil, por outro lado, implorou a Mirai para não fazer isso porque ele não deveria matar outro ser humano. O cara careca e corpulento parecia pensar que elas estavam delirando e que ele não seria abrando com elas só porque eram crianças. Então, com o movimento de sua mão, Mirai mandou o cara voando para trás. Isso surpreendeu a todos na cela, pois eles esperavam que nenhum zonga tivesse ouvido o som e entrasse para checá-los. De repente, um oficial entrou depois de ouvir o Sting e perguntou o que estava acontecendo, o que fez Gil se assustar porque eles ainda não tinham feito gião e ainda tinham que encontrar uma maneira de resgatar as pessoas. Tudo parecia estar se transformando em outra briga. Quando o policial entrou na cela, ele agarrou o homem careca. Perguntou se ele não havia lhe dito para não causar mais problemas. Embora o homem tenha alegado que não era ele e que tudo não passava de um mal-entendido, prometendo que não seria ele desta vez, o policial não ouviu nada, pois achou que o careca precisava de um tratamento especial e o levou para fora. Parecia que ele já havia causado problemas antes, e Gil ficou feliz por eles terem superado o problema de alguma forma, mas ele se perguntou que tratamento o policial tinha em mente. De qualquer forma, eles não iriam simplesmente matá-lo, e Gil disse a Mirai para não se sentir mal porque a culpa era toda do cara. Mas quando Mirai perguntou porque ele não deveria se sentir mal, Gil disse para ele não se preocupar, pois não tinha certeza de como explicar o que havia acontecido. Quando ele estava prestes a explicar, o adulto mais velho da cela se ajoelhou e implorou para que o poupassem, pois ele não conseguia trabalhar há muito tempo e temia que o mandassem para o matadouro. Ele implorou que poupassem sua vida. A outra mulher na cela provocou o idoso enquanto ele se ajoelhava, dizendo que ele deveria ter vergonha de si mesmo, pois havia crianças presentes e que ele não deveria tentar se salvar agora. O idoso perguntou se ela queria que ele acabasse como carne humana, mas ela disse que não era isso que estava dizendo. Eles agiram como se Mirai e Gil estivessem no comando, e por isso tinham que continuar vivendo até o momento em que pudessem escapar. Eles garantiram que a dupla não se preocupasse, pois ninguém morreria. Lembraram a eles que estavam ali para ajudá-los e resgatá-los, e prometeram ajudá-los a escapar. Um homem se aproximou da capitã Lee e perguntou se ela era nova no local. Ele se ofereceu para explicar a ela como as coisas funcionavam. Ela disse ao homem que ele poderia ficar com todo o seu trabalho e, se precisasse de mais, ela lhe daria mais depois, pois precisava descansar no momento. O homem se perguntou como ela sabia o que ele queria e começou a se alegrar, acreditando que não teria de ir ao matadouro novamente. Bem, isso era o que ela esperava, e achou que o homem não deveria ficar muito animado, pois ela o tiraria de lá em breve. A ideia de Gil voltou à sua mente e ela achou que seria melhor procurá-la agora e planejar a fuga depois de encontrá-la. De repente, houve uma transmissão pelo alto-falante da cela, informando que era hora de começar a trabalhar, chamando-os de insetos e ordenando que fossem para as áreas de trabalho designadas e se apresentassem aos supervisores. O homem ficou feliz, pois viu que aquele era o momento perfeito para se mudar, mas a voz na transmissão parecia familiar para o capitão. Gil estava frustrado por ter sido designado para o tipo de trabalho que estava fazendo enquanto os oficiais estavam ordenando que eles se apressassem e continuassem andando. Tudo isso fez com que ele duvidasse se conseguiria encontrar Gil e até mesmo se perguntasse qual trabalho havia sido designado para Mirai. Seria muito mais cansativo do que o seu, mas ele ainda esperava que fosse um trabalho que não o irritasse. Enquanto isso, Mirai estava com o alfaiate. Quando lhe disseram para experimentar a máquina e costurar um tecido, a agulha perfurou sua mão. Então, o homem que estava trabalhando com ele ordenou que se sentasse e observasse de longe, enquanto uma senhora foi buscar alguns emplastros e perguntou se sua mão estava bem. Na verdade, ela o ajudou a colocar o esparadrapo, mas ele disse que não precisava. O que irritou a senhora, que perguntou do que ele estava falando e disse que o ferimento poderia infeccionar sem o esparadrapo. Ela também perguntou seu nome e lhe disse que seu nome era Mirai On. Ela então o agradeceu pela última vez, pois agora a célula poderia voltar a trabalhar, já que o homem careca havia levado todo o trabalho deles e eles estavam com medo de serem levados para o matadouro. Naquele momento, uma senhora chamada Giseon chegou e chamou a outra garota ao lado de Mirai, Aiel. Aiel apresentou Giseon a Mirai como uma boa pessoa e a única pessoa em sua cela que se importava com ela. Ela também havia lutado por ela contra o careca. As outras celas pareciam ser ainda piores, provavelmente porque havia muita competição. É claro que elas também tinham de lidar com o careca, mas mesmo assim ainda era um pouco melhor do que as outras celas. Estava ficando ainda melhor no momento, tudo graças a Mirai. Eles havia ajudado de várias maneiras, e Giseon era grato. Mas Mirai não estava disposto a ouvir a conversa dela e simplesmente se levantou e saiu, para espanto de Giseon, que se perguntou o que havia de errado e por que ele não disse nada. Enquanto isso, a capitã estava procurando por Giseon e também achava que ela não estava lá. Ela a procurou por toda parte, no arquivo, na oficina e até mesmo nas celas de detenção, mas não a encontrou em lugar algum. Isso não parecia bom. Será que ela havia perdido alguma coisa? Ela se perguntou se Giseon já havia saído. Enquanto pensava na situação, ela ouviu a transmissão novamente, dizendo que era hora de trabalhar e que eles tinham que terminar o que estavam fazendo. Ela cruzou as mãos e pensou, alguma coisa nessa voz lhe parece familiar. Não pode ser Gio. Ela rastreou a voz quando ela ordenou que eles se apresentassem aos seus superiores e voltassem para suas celas. Enquanto a capitã ponderava se a pessoa à sua frente era Gio, seu colega de cela chegou, feliz por ter trabalhado duro naquele dia. Curiosa, a capitã lhe perguntou se ele sabia de onde os onganos estavam enviando os comunicados. Ele lhe disse que as informações vinham da sala de guarda. Sui perguntou a ele se poderia trabalhar lá. O homem olhou para ela em um tom baixo e perguntou do que ela estava falando. Limpar a sala da guarda era o trabalho dele. E ele perguntou sobre o dia em que ela havia prometido a ele mais cedo para que ele pudesse assumir o trabalho dela. Ela lhe deu um leve chute na boca enquanto pedia um pedido de desculpas apropriado mais tarde e depois saiu. Ao se aproximar da entrada da sala dos guardas, ela viu um guarda roncando. Ela tentou acordá-lo, mas ele estava relaxado demais. Ela percebeu que a segurança deles era tão frouxa que eles achavam que não precisavam manter a guarda alta perto de humanos. E mais importante, ela esperava que Gio estivesse lá dentro. Felizmente, quando ela entrou na sala, viu uma senhora sentada com a cabeça sobre a escrivaninha. A capitã lhe concluiu que se tratava de Gio e ficou feliz. Embora ela nunca tivesse pensado que Gio poderia se tornar uma guarda porque a situação a favorecia, era Gio. Gio explicou que Sui tinha sido pega durante uma investigação, tinha se esforçado muito para sobreviver, de alguma forma, acabou nessa posição. Quando o capitão tentou convencê-la de seu plano de fuga, Gio ficou chocada quando disse ao capitão Lee que não havia como escapar. Enquanto isso, na outra cela, Mirai, Gio e seus companheiros de cela estavam discutindo como se conhecer melhor. Decidiram escrever seus objetivos agora que não precisavam mais se preocupar com o careca. Gio pensou em como eles poderiam ser despreocupados naquela época. Pensando bem, ele não tinha conseguido conversar muito com Mirai. Ele deveria usar isso como uma chance de conhecê-lo melhor. Todos concordaram em participar do jogo divertido, até mesmo o vovô, que estava sentado e se sentindo deprimido. Todos começaram a escrever seus objetivos, o que queriam alcançar e uma breve explicação para isso. Gio ficou surpreso ao ver Mirai escrevendo algo também. Ele se perguntou o que ele iria escrever. Depois de escreverem suas metas, começaram com o vovô, que disse que queria ver os netos. Desde que o mundo mudou, ele não pôde vê-los, e queria vê-los pelo menos mais uma vez antes de morrer. Ele esperava que eles ainda estivessem vivos e lamentava não ter podido vê-los e ter sido apenas um fardo para todos os seus companheiros de cela. O próximo foi Giseon, que queria preparar uma refeição. Eles não podiam confiar em humanos ou zumbis há anos, então ela queria conhecer pessoas boas e compartilhar uma boa refeição com elas. A próxima foi Ayan, que informou a eles que havia alguém de quem ela queria se aproximar, mas não disse o nome da pessoa. Depois de Ayan foi Gil, que não conseguia pensar em nada e sugeriu que eles o ignorassem e fossem até Mirai. Agora era a vez de Mirai, e Gil se perguntou o que ele havia escrito. Ele viu que Mirai havia escrito muito e que teria muito a dizer. Infelizmente, Mirai disse a eles que queria morrer. Essa revelação chocou a todos, exceto Gil, que já conhecia Mirai. Mirai explicou que havia matado sua mãe em um dia frio de inverno, mas que foi tudo para o bem dela. Em um flashback, Mirai está contando a trágica história de sua vida. Ele está com sua mãe, que o adora por ser tão bonito. Ela lhe diz que ele pode ser presidente um dia, pois é muito educado. A mãe de Mirai começa a rir depois de provocá-lo e, de repente, começa a tossir. Mirai pergunta se ela não está bem, mas ela lhe diz que está ótima. A mãe de Mirai diz a ele para ir para casa e sai para trabalhar, enquanto Mirai a observa por trás, percebendo que ela está doente. Mirai insiste em ir com ela, sentindo uma estranha premonição de que não verá sua mãe novamente. Sua mãe leva Mirai com ela e começam a fazer o trabalho dela. Ela está motivada hoje porque tem seu filho com ela. Como Mirai está muito cansado naquele dia, os clientes ocasionais e os ruídos ao redor o fazem dormir, mas ele está se divertindo muito com a mãe. Enquanto Mirai está dormindo, sua mãe se sente mal novamente. Ela sabe que algo está errado. Mirai acorda e pergunta a mãe se ela está bem. Ele quer chamar um médico, mas ela se recusa, dizendo para ele fechar a loja mais cedo para que ela possa descansar um pouco. Ao chegar em casa, a mãe de Mirai está cozinhando e Mirai se sente aliviada por vê-la bem. Eles comem juntos enquanto a mãe de Mirai lhe diz que tem um presente para ele. Ela comprou um novo uniforme para ele, pois suas roupas e uniformes anteriores estavam gastos ou foram doados. Mirai fica muito feliz e quer experimentar seu novo uniforme. É um pouco grande para o tamanho dele, mas mesmo assim ele o usa e se sente tão feliz que quer dormir com o presente que a mãe lhe deu. Quase às 12 horas e 15, um anúncio à meia-noite é feito para o cidadão sobre um desastre humano que ocorreu na região sul-coreana. A transmissão diz a todos para ficarem em casa. Mirai acorda e começa a chamar por sua mãe. Sua cama está cheia de sangue e ela tosse com sangue. Quando Mirai chama por ela, ela se transforma em um monstro. Mirai fica assustado ao ver o rosto de sua mãe. Ela pula em cima de Mirai e começa a morder seu pescoço até que suas roupas são rasgadas e ele começa a sangrar. Ele grita e pede para a mãe parar e, de repente, percebe que está tendo um sonho. Ele vira o pescoço para ver a cama da mãe e percebe que não está sonhando e a mulher que quer comê-lo é na verdade sua mãe, que agora é um zumbi. Ele implora a mãe que pare, mas ela não para. Mirai a empurra para longe e, de repente, ela se choca contra a parede. Mirai corre para fora, pedindo ajuda, apenas para testemunhar a destruição ao seu redor. O medo consome quando ele percebe que não se trata de um sonho, mas de uma realidade horrível. Ele vê algumas pessoas se transformando em zumbis, enquanto outras que ainda são humanas discutem maneiras de escapar. Uma mulher se aproxima dele, pronta para morder, e ele grita de terror, fugindo e procurando desesperadamente por ajuda. Outro zumbi o ataca e morde seu braço. Cheio de raiva, Mirai puxa seu braço, fazendo com que ele se separe de seu corpo e comece a sangrar. Ele desaba em um canto, chamando por sua mãe, quando vê a mãe se aproximando. Aterrorizado, ele implora para que ela pare e se afaste. Sua mãe se aproxima e Mirai grita. De repente, os ossos de seu corpo perfuram sua mãe, fazendo-a gritar de agonia. Ela abraça Mirai, pedindo desculpas a ele. Mirai fica muito triste ao perceber que matou a própria mãe. Ele quer negar o fato, mas a verdade é inegável. Um zumbi ouve a voz de Mirai e se lança contra ele. Quando os outros zumbis veem o rosto de Mirai, ficam paralisados em choque. Mirai pede aos zumbis que o matem porque ele matou a própria mãe. No entanto, eles zombam dele e um zumbi até tenta comer seu coração, mas Mirai não morre. Os zumbis ficam chocados e fogem dele. Em um acesso de raiva, Mirai acorda e começa a matar brutalmente os zumbis restantes, fazendo com que eles se dispersem. Mirai relembra o fato de sua mãe ter lhe dado um novo uniforme enquanto caminha sem rumo, murmurando a palavra mãe. Ele vagueia sem propósito por dias, semanas e até anos, desejando a morte. Aqueles que ouvem sua história ficam em silêncio, sem saber como confortá-lo. A senhorita Giseon diz a Mirai que ele parece patético porque não sabe o que sua mãe gostaria para ele, desejando apenas sua própria morte. Mirai argumenta que é natural querer morrer depois de matar a própria mãe. A senhorita Giseon tenta argumentar com ele, explicando que fazer mal a si mesmo não é a solução. Enquanto ela fala, a raiva de Mirai se intensifica, fazendo com que a sala trema em um terremoto. Preocupados, todos tentam acalmá-lo. E Giseon diz a Mirai que sua mãe se desculpou antes de morrer porque sabia que ele teria dificuldades e teria de viver sem um dos pais. Ela o aconselha a se livrar da imagem da mãe que guarda no coração como a única maneira de pedir desculpas a ela. Enquanto Mirai ouve a senhorita Giseon, ele imagina sua própria mãe falando essas palavras para ele. O terremoto desaparece, deixando o velho espantado ao saber que a jovem estudante o causou. Enquanto isso, a senhorita Giseon, uma cientista renomada, informa ao capitão Likion que é impossível escapar desse lugar até que eles matem o chefe Rishuru. Ela explica que há uma barreira ao redor do acampamento, que permite a entrada, mas não a saída. Rishuru é quem está por trás dela, o que significa que eles precisam confrontá-lo e derrotá-lo para escapar. Likion se lembra da declaração de Xion Muri sobre a fazenda de reprodução humana estar sob a jurisdição dos chefes, o que torna lógico que a instalação restringe os movimentos. A senhorita Gion fica impressionada com a compreensão do comandante. De repente, um alarme soa. Chamando a atenção da senhorita Li pergunta sobre o barulho e Gion explica que se trata de um dispositivo que ela criou no passado para apagar memórias de curto prazo. Ele também serve como alarme para mudanças de turno. O comandante Nur tranquiliza Likion, lembrando-a de que, mesmo nesse mundo caótico, eles têm membros do esquadrão que compartilham sua determinação. Um garoto chamado Oyo chega com documentos para se encontrar com a senhorita enquanto conversam. Um dos zumbis ouve Li e Oyo e avança em direção a eles. Likion revida rapidamente, usando suas impressionantes habilidades de combate. Apesar das tentativas de Oyo e Gion de detê-la, Li bate incansavelmente no zumbi e acaba apagando sua memória com o bastão feito por Gion. Li declara com orgulho que pode enfrentar 100 zongas sozinha e menciona que há uma criança no grupo que é ainda mais forte do que ela. Oyo, surpreso com as habilidades de luta de Li, começa a acreditar nela e se junta ao grupo, embora ainda tenha algumas dúvidas sobre a estranha. Li Kion informa Oyo sobre seu plano de fuga e resgate de todos os humanos presos no acampamento. No entanto, Oyo sugere que eles levem apenas alguns com eles, devido ao grande número de humanos mantidos em cativeiro. Li tenta persuadí-lo e, por fim, Oyo concorda, convencido ao ver as impressionantes habilidades de combate de Li. Oyo então compartilha seu plano, explicando que escapar do acampamento é relativamente fácil devido à falta de segurança. O verdadeiro problema está no medo esmagador que os humanos têm dos zongas, o que os deixa hesitantes em revidar. Oyo instrui Li Kion que, mesmo que ela diga aos outros para segui-la, ninguém o fará, devido ao medo instilado pelo chefe Hichuru. Curioso, Li Kion pergunta a Oyo sobre o paradeiro de Hichuru, surpreendendo-o. Na manhã seguinte, durante uma reunião para encontrar o culpado pela morte de Paladin, todos os zongas e humanos se reúnem. Li Kion vê isso como a oportunidade perfeita para confrontar Hichuru e ajudar a eliminar o medo entre os humanos. Li e seu grupo, incluindo Mirai, ficam entre os humanos na reunião. Enquanto Li está na frente da fila, um homem atrás dela pede que ela se mova para que os outros possam passar. Ignorando, o homem agarra o ombro de Li, fazendo com que ela grite bem alto e ordene a Garon que ligue o barco para que eles possam fugir. Em resposta à voz de Li, Garon rapidamente começa a se mover. Os humanos ao redor de Li a classificam como louca por sua explosão. Um zumbi se aproxima de Li, aparentemente prestes a dizer algo, mas ela lhe dá um tapa tão forte que ele cai no chão. O caos irrompe um homem com orelhas e cabelos proeminentes entra. O chefe, Hichuru. Com raiva, Hichuru acusa Li de ter matado Paladin. Li responde corajosamente que ela está lá para libertar todos os humanos. Os humanos ao redor ficam perplexos, pois sabem que isso parece impossível. Hichuru ordena que ela fique em silêncio, ficando cada vez mais furioso quando Li o desafia com confiança. Hichuru se prepara para liberar todo o seu poder e atacar Li Kiyun, mas ela repentinamente afirma que não foi ela quem matou o Paladin. Ela deixa Hichuru nas mãos de Mirai e pede que todos os humanos fujam o mais rápido possível. Eles começam a correr, e os zongas os perseguem, gritando uns com os outros para fechar as portas. Li Kiyun diz a Oyo para deixá-la e ajudar os outros no plano de fuga. Oyo e os membros do grupo de Li começam a correr, enfrentando centenas de zongas sozinha. Li Kiyun enfatiza que a vida dos humanos atrás dela é mais importante do que a sua própria. Suas palavras enfurecem os zongas. Enquanto isso, Hichuru fica diante de Mirai, questionando se ele é mais um membro da equipe do barco ou um líder. Mirai não demonstra interesse em suas palavras e simplesmente afirma que não tem certeza do que os outros disseram sobre a nova era. Irritado com a indiferença de Mirai, Hichuru exige que ele vá embora, mas Mirai se recusa. Enquanto Mirai e Hichuru continuam sua intensa batalha, Giseon se aproxima por trás, chamando a atenção de Mirai. Ele a avisa para ficar longe, ciente do perigo que existe ao redor. Hichuru aproveita a oportunidade para atacar Giseon, mas Mirai intervém rapidamente, usando sua mão para protegê-la. Preocupado, Giseon pergunta a Mirai se ele está bem. Hichuru pergunta sobre Giseon e Mirai retalia, lançando outro ataque. De repente, Aiel surge com um humano idoso que ainda não havia sido evacuado. Giseon leva Aiel e o idoso para um lugar seguro enquanto Hichuru está momentaneamente distraído. Em meio à batalha feroz, Hichuru fica surpreso com os ataques implacáveis e poderosos de Mirai, percebendo que algo o desencadeou. Mirai usa toda a sua força, voando pelo céu e descendo com uma força tremenda, socando Hichuru com força. Gravemente ferido, Hichuru aceita sua morte iminente, contente em morrer nas mãos de Mirai. No entanto, Mirai revela que não o matará. Depois de dizer essas palavras, Mirai parte quando Capitão Liu informa que todos os humanos foram evacuados e pede que ele se junte a eles. Mirai deixa Hichuru vivo, pois ele apenas deixa seus oponentes inconscientes. O Capitão Liu e os outros observam a partida de Mirai, e Hichuru desmaia. Garo informa ao Capitão Liu que o barco está prestes a partir, trazendo alegria aos humanos que finalmente percebem que estão escapando. Enquanto isso, Mirai, carregando o corpo amarrado de Hichuru, e a senhorita Giseon estão por perto. Giseon começa a expressar sua gratidão a Mirai, mas ele a instrui a ficar de prontidão. Giseon agradece a Mirai por tê-la salvado antes e pergunta como ela consegue continuar vivendo sem a mãe. Em resposta, Mirai a aconselha a viver com o objetivo de encontrar os membros de sua família e abraçar a felicidade. O Capitão e os outros ficam surpresos ao saber que Mirai está passando por uma tragédia pessoal enquanto se esforça para sobreviver em um mundo onde sua mãe está ausente. A Capitã Liu sente remorso e admite ter usado Mirai como uma aliada temporária para atingir seus objetivos. Ela lhe oferece a oportunidade de se tornar um membro do Esquadrão, mas, antes de aceitar, pergunta a Mirai se ele ainda deseja a morte. Mirai responde afirmativamente, deixando todos surpresos mais uma vez. Enquanto o Capitão Liu e os outros seguem a pé, com Mirai atrás, ele contempla o significado da esperança para todos. Enquanto isso, Garong guia os humanos para segurança em um barco, e uma sensação de paz toma conta deles após um longo período de dificuldades. O Capitão Liu tenta extrair informações de Hichuru, mas ele se recusa obstinadamente a revelar qualquer coisa. Sem se deixar abater, o Capitão Liu instruigiu a empregar seu feitiço mágico para obrigar Hichuru a falar. No entanto, Hichuru afirma que eles não têm nada a ganhar com ele, mas acredita que é uma oportunidade significativa para ele se se aliar a eles. Quando o Capitão Liu pergunta sobre essa oportunidade, Hichuru expressa sua admiração por sua mestra, Mirai, e expressa seu desejo de se juntar a eles. Kiu está insatisfeita com a maneira como o Capitão Liu está lidando com Hichuru, insistindo continuamente para que ela não confie nesse monstro. Hichuru revela a existência de uma ilha perto da da Ilha Orildo onde eles podem esconder os humanos em segurança. Quando o Capitão Liu pergunta sobre a localização, Hichuru se recusa a revelá-la e insiste em levá-los pessoalmente até lá. Kiu o tenta impedir Liu, mas ela não dá ouvidos e concorda com Hichuru, proibindo de atacar os humanos em troca. O Capitão Liu pede a Hichuru que os leve até a ilha, desconsiderando as objeções de Liu. Ela garante a Liu o que Mirai o protegerá se necessário, mas Liu o continua insatisfeito com a decisão da Capitã e se pergunta sobre suas verdadeiras intenções de justiça. Gion pergunta a Hichuru sobre a barricada na Ilha Orildo, mas ele diz a ela para esperar até chegarem à ilha. Ao chegarem, eles encontram apenas um pequeno pedaço de terra com uma única árvore, o que causa confusão e culpa em Hichuru. A Capitã lhe fica furiosa, mas Hichuru a instrui a pressionar uma pedra, assegurando-lhe que ela revelará o propósito de estarem ali. Assim que a Capitã lhe pressiona o botão, ela e Hichuru são empurrados para o fundo do mar, revelando várias casas escondidas. Hichuru explica que essas casas serão suficientes para acomodar todos os humanos. Satisfeita com a localização, a Capitã lhe pergunta por que ordenou que Mirai atacasse Hichuru se ela possui tal poder. O Capitão Li admite ter seus próprios motivos e esclarece que ela não é tão poderosa quanto Hichuru afirma. Eles retornam à ilha e a Capitã Li instrui os membros do grupo ajudarem a desempacotar as coisas, enquanto pede aos membros do esquadrão que a sigam. A Capitã Li leva os membros do grupo para a área de estar designada, acompanhada pela comandante Naori e Mirai. Naori está brava com Li pela maneira como ela ordenou que Mirai a trouxesse de volta. O Capitão Li pergunta sobre o barco em que eles navegaram e Mirai revela que o jogou fora, surpreendendo a todos. O Capitão Li aconselha todos a descansarem antes de se reunirem novamente. Depois de descansar, a comandante Naori reúne todos e os elogia pela missão bem-sucedida na Ilha Orildo. Ela anuncia seu plano de usar esse lugar como ponto de partida e adotar o nome Regime Mortal inventado por Likium. O laboratório de pesquisa se torna sua nova sede Naori e discute os planos futuros. Naori pergunta a Hichuru sobre o atual chefe da equipe vermelha, mas ele explica que somente o líder sabe o paradeiro deles. Naori decide desmantelar a base da equipe vermelha com base nas informações fornecidas por Hichuru. O comandante Naori estabelece as classificações de acordo com seu plano. O posto 5 é Irei Eri. O posto 4 é Nate Face. O posto 3 é Vierow. O posto 2 é Spetus e o posto 1 é Terat. Depois de anunciar o início da missão de caça ao chefe, Naori decide atacar primeiro o Rank 5 e o Rank 4. Shangvon, conhecido como o campo de treinamento de Zonga, está sob o controle deles e abriga todas as armas militares. Essa missão não será fácil, mas o sucesso lhes garantirá um excelente posto avançado. A partir daí, eles pretendem desenvolver uma força forte que não dependa apenas de Mirai. Naori reconhece a necessidade de manter a sociedade humana mesmo que Mirai não esteja mais presente, mas o capitão Li tem planos diferentes para Mirai. Jion pergunta ao comandante Naori sobre seus planos após o sucesso da missão. Naori explica que, se outros Zongas souberem do ataque a Shangvon, eles retaliarão, mas o forte sistema de defesa da cidade dificultará a invasão. Hichuruz avisa que o Rank 1, que possui armas e uma força formidável, está protegendo Shangvon. O comandante Nuri reconhece os riscos potenciais do plano deles, mas enfatiza que, se tiverem sucesso, eles se tornarão fortes o suficiente para estabelecer um território humano a partir dali. Kyu continua confuso sobre as intenções de Hichuru e sua fidelidade a Mirai. Ele acredita que Hichuru está mentindo e teme que eles sejam destruídos quando entrarem em Shangvon. Hichuru garante a Kyu que está apenas fornecendo informações e o incentiva a não descartar seu amor pelo mestre de Mirai. No entanto, Hichuru também tem seus próprios motivos. O comandante Nuri acalma Kyu e garante a ele que fará uma investigação antes de prosseguir com a operação. Se descobrirem que as informações de Hichuru são falsas, eles elaborarão um novo plano. A comandante ordena a todos que fortaleçam suas forças recrutando indivíduos fortes entre os humanos que resgataram na Ilha Orildo e que informem a ela assim que tiverem feito suas seleções. Gion está pesquisando no laboratório e está curioso sobre a tecnologia avançada presente na ilha, que antecede o apocalipse em centenas de anos. O capitão Li e Mirai pedem a Gion que cria uma arma capaz de matar Mirai, semelhante à faca usada anteriormente para retardar o processo de cura de Mirai. Gion fica surpresa com o pedido e questiona Li, dizendo que ela precisa criar uma arma para realizar o desejo de Mirai. Gion chama o capitão Li para discutir o material necessário para a arma. Ela revela sua pesquisa sobre a flor Hanjai, que descobriu após o apocalipse. Extrair o Hanjai da flor e combiná-lo com o metal pode tornar o metal significativamente mais forte, permitindo que eles criem várias armas. Além disso, o metal pode ser usado para matar Mirai. O capitão Li instrui Mirai a ajudar a encontrar a flor de Hanjai. Na manhã seguinte, Mirai leva Garon e Sumbai com ele, voando no céu. Sumbai está assustado, enquanto Garon examina um mapa fornecido por Gion, que marca a localização da flor de Hanjai. Eles localizam um lugar chamado Montanha Shelsions e aterrissam lá. Sua missão é encontrar a flor de Hanjai, e os três trabalham com afinco. Durante a exploração, Sumbai encontra um zonga e grita de medo. No fim das contas, era o corpo de um zongan com tinta. Garon sugere investigar a área em busca de sinais de humanos. Eles descobrem o corpo de uma criança embaixo de uma árvore, também coberto com a mesma tinta. Garon pensa que isso pode ser obra de um super-humano, alguém perigoso que mistura zonganos e humanos. Sumbai menciona um boato que ouviu sobre um cientista maluco que realiza tais experimentos. Garon descarta o boato e pede que eles não pensem nisso. Sumbai continua assustado, pois nunca havia se deparado com algo assim antes. Garon também está com medo, mas se concentra em concluir a missão antes de retornar, pois essa era a tarefa do Capitão Lee. Garon ordena que Sumbai e Mirai a sigam em sua busca pela flor de Ranjai. Apesar de seus esforços, eles não encontram uma única pétala. Garon fica frustrada e declara que queimará a montanha, se necessário. Por fim, eles decidem descansar. Sumbai sugere que Mirai durma, mas ela opta por ficar de guarda durante toda a noite. Garon acha injusto que ele não precise dormir, considerando tudo o que ela fez durante suas missões. Ela percebe que não é tão forte quanto o Capitão Lee nem tão inteligente quanto o Comandante-Chefe. Enquanto Garon compartilha seus pensamentos com Mirai e Sumbai, eles ouvem a voz alta de um zumbi atacando uma criança. Garon rapidamente salva a criança dando um tapa no Zonda. O Zonda reconhece que Garon é uma assassina de armadilhas e a ataca. Garon revida usando seus poderes extraordinários, enfrentando Zonda sozinha até a chegada de Sumbai e Mirai. Garon instrui Mirai a salvar a criança, mas ela permanece imóvel, recusando-se a ajudar Garon. No momento em que o Zonga agarra Garon pela cabeça e exige saber a localização dos humanos escondidos, um garoto de cabelos compridos e empunhando um ocre amarelo chega para salvá-la. A criança se identifica como Kim In-sung, o herói de sua aldeia. Depois de se apresentar, Kim lhes oferece um pouco de descanso na aldeia, pois estão feridos. Bu Garon se recusa a ir, dizendo que eles têm outros assuntos a tratar. Sumbai também quer descansar, mas Garon não dá ouvidos e continua. Kim entra em sua aldeia com a criança resgatada, e todos o elogiam. Ele reúne a criança com seus pais e diz a eles para voltarem. Garon continua a perseguir Kim quando ele entra na aldeia, suspeitando do tratamento preferencial que ele recebe. Garon continua a seguir Kim e instrui Sumbai a fazer o que quiser, deixando-o confuso. Garon ouve Kim mencionar a palavra combinar e fica assustado. Lembrando-se dos rumores sobre o cientista louco que funde humanos e zumbis. Movido pela suspeita, Garon decide entrar e atacar Kim o mais rápido possível. Ela romba a porta e começa um ataque, mas Kim agarra o pé de Garon, chamando-a de pessoa gentil e forte. Kim começa a explicar tudo desde o início. Quando criança, Kim matou os ondas por engano, o que fez com que os aldeões o considerassem um herói. O elogio deixou Kim feliz, levando-o a montar armadilhas para as ondas e ganhar mais a admiração. Inicialmente cético, Garon começa a acreditar em Kim depois que ele descreve as armadilhas montadas para as ondas. Kim pede ajuda a Garon porque um zongan recentemente ameaçou ir a Shangvon e capturá-lo. Kim pede ajuda deles para capturar esse zongan. Durante a conversa, eles ouvem alguém chamar Garon de um assassino de armadilhas. Quando Kim ouve as pessoas gritando que um zongan entrou na aldeia, eles saem rapidamente para enfrentar a ameaça. Eles encontram uma poderosa mulher zongan que entrou na aldeia para capturar o assassino da armadilha. Garon segue Kim, pronto para apoiá-los na batalha. Garon também informa a Sumbai e Mirai sobre a situação. Quando os aldeões vêm as ondas, o pânico se instala e as pessoas começam a fugir. As ondas matam e ferem piedosamente os aldeões com sua espada. Os gritos desesperados de ajuda do herói enchem o ar. Kim aparece com uma paleta de cores e um pincel, com a intenção de ajudar as pessoas, mas se sente arrasado ao ver os mortos e feridos. Mirai ativa todas as armadilhas que haviam montado, mas elas se mostram ineficazes contra o zongan. O zongan atinge Kim na cabeça, deixando o ferido e preocupado com os aldeões. Com a iminência de um último ataque, Garon corre para resgatar Kim e as pessoas, chocado com o estado da aldeia. Sumbai e Mirai também chegam ao local. Garon e o zongan se preparam para lutar, mas o zongan bloqueia sem esforço o ataque de Garon. Garon percebe que não pode se igualar à força de um oponente tão formidável. Ela instrui Sumbai e Mirai a ajudar os aldeões feridos e evacuá-los. No entanto, a zongan avisa as pessoas que qualquer movimento fará com que elas sejam cortadas por sua espada. Ela se apresenta como Jisua Shai-Jai, acapitando o Esquadrão 3 da equipe de defesa de Shandvon. Jisua Shai-Jai desafia Garon, forçando-a a uma luta até a morte. Mirai, parado, tem um flashback de sua conversa com o Capitão Li, que o avisou para não ajudar Garon em hipótese alguma. O Capitão Li enfatizou que, se Garon morresse, isso significaria o fim de sua jornada. Mirai se lembra dessas palavras ao ver Garon se envolver em uma batalha de vida ou morte com Jisua Shai-Jai. Garon, exausta da intensa luta, cai no chão em meio a um campo de flores. Mirai está diante dela e, pela primeira vez, Garon lhe pede ajuda. Com um sorriso, Mirai estende a mão e Garon agarra com força. Mirai levanta Garon em seu ombro e eles se encontram em um jardim de flores. Kim se aproxima correndo, com a boca ainda manchada de sangue, preocupado com o bem-estar de Garon. Garon o aconselha a cuidar de seus próprios ferimentos primeiro. Depois de algum tempo, eles chegam a um local repleto de flores Han-Jai. Uma mulher lhes oferece as flores, mencionando a falta de utilidade prática e o fato de não terem gosto. Sumbai recolhe as flores. Na manhã seguinte, eles se preparam para voltar ao quartel-general. Kim solicita a ajuda de Garon para realocar os aldeões em um local seguro. Garon garante a ele que eles serão levados para um local seguro. Mas, por enquanto, devem permanecer em um abrigo temporário. Garon fica empolgada ao relatar o sucesso da missão ao Capitão Lee. Antes de partir, os aldeões expressam sua urgência em serem levados para um lugar seguro. Garon os tranquiliza e confia a Kim em um telefone sem fio para o caso de emergências. Inicialmente hesitante, Kim recusa o telefone, acreditando que não é um verdadeiro herói e que outros podem sofrer por causa dele. No entanto, Garon elogia sua bravura por ter corrido imediatamente para proteger os aldeões quando soube do Zongan. As pessoas e Garon elogiam Kim mais uma vez. Após uma breve ausência, Kim retorna com uma nova determinação para proteger os aldeões e levá-los a um refúgio temporário. Com um sorriso no rosto, Garon entra no Quartel General, onde a Capitã Lee o aguarda, observando sua chegada com um sorriso próprio. Desde a obtenção da Flor de Ranjai, foram feitas mudanças significativas nos alojamentos da Praça da Morte. A aldeia agora tem acesso a suprimentos de socorro, alimentos, roupas e uma quantidade substancial de recursos. Houve um desenvolvimento avançado, incluindo a utilização das armas que eles possuem. Os humanos também passaram por treinamento militar. O tempo passa rapidamente e o Capitão Lee reúne todos, assegurando-lhes que seus esforços recentes não os trairão. Nos próximos sete dias, eles lançarão uma invasão em Shangvon. Ao mesmo tempo, um Zongan que estava na Ilha Orildo fica surpreso ao descobrir que ela desapareceu. Nate Feis, o quarto membro da equipe de defesa, recebe a notícia da destruição da Ilha Orildo de um Zongan que pousou lá. Ele transmite a informação por telefone, levantando preocupações sobre Hichuru. Esse Zongan está furioso e ansioso para matar humanos para refinar suas enferrujadas habilidades em artes marciais. Nate também revela que Jisoshai está viva e reside nas montanhas Shonson, buscando recuperar seus poderes para se vingar. Enquanto isso, na sede da Dead Square, ocorre uma partida entre a equipe Mirai e a equipe Hichuru. O objetivo é que os defensores peguem a bandeira primeiro, com a equipe vencedora recebendo uma caixa de biscoitos de camarão. Shoji o lidera a equipe de Mirai, enquanto Oyo lidera a equipe de Hichuru. Mirai se depara com uma fã fervorosa que o chama de mestre. Hichuru e a garota começam a brigar, cada um querendo Mirai como seu mestre. Mirai consegue pegar a bandeira, garantindo outra vitória. O capitão Lee e Gion conversam sobre as espadas Ranjai feitas com flores Ranjai, que aumentam os poderes dos humanos, transformando-os em super-humanos. A capitã pergunta a Gion sobre seu progresso em descobrir a melhor maneira de matar Mirai, mas ela ainda não descobriu. A capitã propõe que Gion se junte a ela em uma missão especial hoje, já que eles precisam de Mirai para várias tarefas. Ela acredita que desenvolver a humanidade na Mirai é crucial para a cooperação entre eles. Durante um teste, Gion pergunta a Mirai se ele sente alguma diferença, mas ele nega. Assim, o do centésimo quinquagésimo experimento de Gion com Mirai também fracassa. O capitão Lee pede às senhoritas de Zeon e Oion que ajudem Mirai durante o dia. Elas levam Mirai para a cozinha e sugerem que façam curry juntas. A senhorita de Zeon pede a Mirai que vá buscar os ingredientes para o curry, pois é seu sonho cozinhar para ele. Mirai e Oion saem para comprar mantimentos. Enquanto isso, Gion está falando com Mision pelo telefone sem fio, assegurando-lhe que eles o trarão de volta assim que o plano de Shangvon estiver concluído. Oion e Mirai batem a porta de Gion e pedem cenouras. Mas Garon insiste que não tem nenhuma. Mirai, brincando, aponta para o cabelo dela, chamando-o de cenoura. O que irrita Garon e faz com que elas expulsem do quarto? Oion pergunta a um homem idoso a localização das cenouras. O que os leva a um campo de cenouras cultivado pelo homem idoso, para a alegria de Oion? Mirai colhe algumas cenouras e eles perguntam sobre batatas. O velho menciona uma criatura parecida com uma batata nadando no oceano. Mirai e Oion se aventuram no oceano para capturar as criaturas parecidas com batatas. No entanto, eles descobrem que se trata de um peixe parecido com uma batata. Sua tentativa de capturá-lo é frustrada quando um tubarão devora o peixe. Mirai derrota o tubarão e o devolve ao oceano. O peixe que eles conseguem carregar é tão grande que todos os humanos presentes ajudam Mirai e Oion a carregá-lo para dentro. Agora, a senhorita Giseon deve preparar curry para todos na sede. No entanto, quando provam o prato, todos vomitam porque não está bom. Incentivado pela mãe de Mirai, que sempre lhe diz para não pular refeições, ele pega uma colherada do curry e prova. A empolgação enche o ar quando Mirai come pela primeira vez, e quando perguntado sobre o sabor, ele diz que está ruim. Todos começam a provocar a senhorita Giseon. O capitão Li sorri, pois tudo isso fazia parte do plano para deixar Mirai feliz. Garon, do quartel-general, informa Mincion sobre o próximo plano de Shangvon, garantindo que ele será executado em breve. No entanto, o telefone sem fio dado a Mincion é levado por um membro zongan do quarto escalão que desembarcou na ilha. Ele exige que Garon desative todos os escudos de defesa e o encontre pessoalmente. Ao reconhecer a pessoa por trás do telefone como Yeri-Yeri, Garon pergunta sobre Mincion, mas Yeri-Yeri destrói o telefone e foge. Garon compartilha essa informação com todos, inclusive com Rishuru. Rishuru explica que a obsessão de Yeri-Yeri em se tornar mais forte é diferente da sua, o que causa preocupação, já que o plano deles foi exposto. Sem dizer nada, Garon vai embora, mas o capitão entende que Garon quer se vingar dos aldeões e de Mincion. O comandante informa a todos sobre a situação e o plano, mas eles percebem que Mirai está desaparecida. A senhorita Giseon descobre Mirai sentado silenciosamente embaixo de uma árvore. Ele tinha ido até lá para se livrar do Kuri. A senhorita Giseon consola Mirai, lembrando das lembranças felizes que eles estão criando e incentivando-o a não se prender a pensamentos negativos. Mirai vai embora, reconhecendo que o Kuri não estava tão ruim assim, deixando Giseon com um sorriso. Depois disso, os membros ilustres começaram a se inflamar como um estupim, enquanto os humanos davam seus pequenos passos em direção a uma grande jornada. Uma semana depois, os humanos entram em Shandvon, onde os zongas aguardam ansiosamente sua chegada, com a intenção de se banquetearem com eles. A notícia da invasão humana se espalha por toda Shandvon, e os capitães dos esquadrões zonganos começam a atacar os humanos. O capitão e os outros esperam ansiosamente pela chegada de Mirai, que chega bem a tempo. O número total de membros é 336, incluindo o capitão do esquadrão de defesa e os membros do esquadrão zongan de baixo escalão. A distância do portão da barricada até o centro de controle de Yeri-Yeri é de 3,2 quilômetros. Mirai elimina um total de 678 zongas durante a jornada, levando apenas 3 segundos. Ele chega diretamente para confrontar Yeri-Yeri, aquele que matou o Mincion. Quando Yeri-Yeri pergunta como Mirai conseguiu passar pelos zongas do portão principal, Mirai revela casualmente que os matou, deixando Yeri-Yeri chocado. Yeri-Yeri, ainda incrédulo e pensando em como esse humano conseguiu derrotar poderosos zongas, tenta atacar Mirai com sua tática mais perigosa. No entanto, Mirai permanece ileso, sem saber que está realmente lutando contra Yeri-Yeri. Isso surpreende ainda mais Yeri-Yeri. Quando Yeri-Yeri revela sua identidade, Mirai intensifica seus ataques com ainda mais força. Agora, os humanos estão prontos para se infiltrar em Shangvon, entrando na área liberada por Mirai. A capitã atribui a Garon a tarefa de resgatar todos os humanos que estão lá dentro, enquanto ela mesma se dirige ao supergrupo no centro de Shangvon, conforme revelado por Hichuru. A capitã ativa todos os seus poderes para a batalha que se aproxima, prometendo que nenhum humano morrerá sob sua supervisão. A mulher experimental, Nate Freese, fica frustrada com os erros que encontra durante seus experimentos. Ao ser informada sobre a invasão humana, ela ativa o protocolo de defesa e o sistema de oferta PIN-7. Ela envia urgentemente um alerta para Terat, o mais forte entre todos eles. Do outro lado, Garon cuida ferozmente dos zongas, determinado a resgatar os humanos. Na semana que antecedeu o ataque, os humanos estavam aterrorizados, mas agora lutam contra os zongas com força e determinação, e Garon não é exceção. Os zonganos, que não sabem do ataque de An, continuam a transferir humanos para turnos de trabalho. On Sol Yona, conhecido como tio das crianças em Shangvon, percebe que dois garotos chamados Jonjol e Jangon estão visivelmente estressados e não conseguem nem se lembrar de seus próprios nomes. On Sol gentilmente os aconselha que os zongans temem o potencial dos humanos e os incentiva a lutar até que seu potencial floresça. On Sol abraça as crianças, e nesse momento, Garon chega à área com um zonga morto, pedindo a todos que a sigam. Quando tio On Sol percebe que os humanos estão aqui para salvá-los, ele instrui todos a seguirem Garon e sai correndo para pegar seus pertences antes de ir embora. Ao testemunhar a bravura de On Sol, Garon se sente motivado e começa a ajudar as pessoas. Um Sol entra em seu quarto para pegar seus livros e pertences, mas, de repente, o teto desaba devido à ativação do protocolo de defesa, que tem como alvo os humanos. O capitão Lee percebe os clipes voadores, que foram enviados para atacar os humanos, e percebe que sua fonte de energia é a sede de pesquisa onde Nate Face está localizado. O capitão ordena que todos procurem abrigo dentro dos prédios. O capitão pede a Garon que tome medidas contra Nate Face. Embora assustada, Garon recebe o apoio do capitão. Ela corre em direção à sede da pesquisa, mas é interceptada por Jisua Shai, o zonga em que foi gravemente ferido por Garon durante a missão da Flor de Ranjai. A zonga Shai está cheia de fúria, buscando vingança por sua beleza e seus amigos. Ela ataca Garon com sua espada. Em seu desespero, Garon pede a ajuda do capitão Lee. Ao ouvir a súplica de Garon, o capitão aparece e se envolve em uma breve luta com Shai. No entanto, ela informa a Garon que enviará reforços por meio de Amy. Garon fica surpreso com o fato de a capitã se recusar a lutar ao lado dela e ordena que ela siga para a sede da pesquisa. No momento em que zonga Shai está prestes a atacar Garon novamente, Gil, junto com Rishuru, chega como reforço. Gil informa a Garon que colocou um dispositivo no pescoço de Rishuru, permitindo que ele controle suas ações. Quando Rishuru e zonga Shai se veem, ambos ficam surpresos. Garon instrui Gil a lidar com Shai, mas quando ela tenta sair, Shai a ataca mais uma vez. Dessa vez, Rishuru intervém para impedir o ataque de Shai e apoia Garon, enfurecendo ainda mais Shai. Shai, Jai e Rishuru se envolvem em uma luta, com Shai dominando Rishuru e continuando a perseguir Garon. Ao perceber a situação, Gil ativa uma função para despertar Rishuru e ordena que ele lute contra Shai. Rishuru se levanta e ataca Shai, mas ela a contraataca, fazendo com que ele caia novamente. Rishuru pede um remédio a Gil, mas Oyo se recusa, afirmando que ele só pode ser usado em uma crise. No entanto, Rishuru consegue manipular Gil e obtém o remédio. Depois de consumi-lo, ele recupera sua verdadeira forma e força. Oyo ordena que Rishuru vá lutar com Zongan Shai, mas Rishuru se recusa, dizendo que tem outra coisa a fazer. Ele sai, elogiando Gil por ter lhe dado o remédio. Gil acredita que Rishuru vai trair os humanos agora. No entanto, Rishuru o surpreende indo em direção a Shai Jai e travando uma batalha feroz com ela. O remédio dado a Rishuru é feito do sangue de Mirai, que possui habilidades de cura e pode regenerar roupas. No entanto, seus efeitos duram apenas uma hora, especificamente para os Zongas vivos. Enquanto Rishuru luta contra Shai Jai, sua aparência retorna, surpreendendo Gil, que havia duvidado dele. Gil descobre a verdade sobre o status lendário de Rishuru como um Fredion, um Zongan com superpoderes, de anos atrás. Durante a intensa batalha com Shai Jai, Gil ativa seus poderes e ajuda Rishuru a matá-la. Rishuru se mostra animado por conhecer a mestre Mirai, e Gil percebe seu equívoco inicial sobre Rishuru. Gil admira a bravura de Mirai por dominar sem esforço um poderoso Zongan como Shai Jai. Enquanto isso, Mirai continua sua luta com Ereieri. Mirai usa a coluna vertebral de Ereieri como arma e resiste aos ataques dela, deixando-a chocada. Ereieri pergunta por que Mirai ainda não o matou, mas Mirai revela que só recebeu ordens para matar oficiais e nada mais. Durante a batalha, Mirai pergunta a Ereieri qual parte do passado ela quer esquecer, deixando-a confusa. Ereieri conta a história de sua infância, relatando o auge da competição entre os Zongans em Seul e a subsequente perda de seu pai. Ela expressa gratidão a Mirai por tê-la ouvido, pois nunca havia compartilhado seu passado com ninguém antes. Mirai vislumbra sua própria vida passada por meio da história de Ereieri. Embora Mirai queira demonstrar respeito e gratidão a ela, ele deixa de lado seu passado e volta a atacar Ereieri. Apesar das táticas implacáveis de Ereieri, Mirai bloqueia seus movimentos. A luta deles se transforma em uma conversa única, na qual eles encontram um senso de conforto e conexão. Ereieri considera uma honra ser adversária de Mirai e sugere que elas partam juntas. Mas Mirai usa sua última tática para matá-la, fazendo Shangvon tremer. O capitão Li e os outros humanos percebem a perturbação causada por Mirai. Mirai faz seu último movimento e para de lutar. E Ereieri, em seus últimos momentos, diz que, se fosse humana, teria sido sua amiga. E Mirai concorda. Depois de suas últimas palavras, Ereieri desaparece. E Mirai a imagina indo com seu pai. Enquanto isso, Natefes comete erros em seus experimentos e fica irritado. Garon aparece e se envolve em uma briga com Natefes, enquanto a capitã Li tem sensações estranhas no peito. Natefes atira na cabeça de Garon, tentando transformá-la em um zonga. Mas ela consegue se salvar, revelando seu status de super-humana. Natefes percebe a verdadeira natureza de Garon e fica ainda mais furioso. Ele usa o poder do espinal Breaker para controlar o cérebro de Garon, resultando em uma consciência compartilhada. Quando Natefes ganha controle sobre a mente de Garon, ele a força a permanecer imóvel e atira nela. No entanto, Sumbai entra na frente de Garon, sacrificando sua vida para salvá-la. Sumbai incentiva Garon a fugir e diz a ela que não deve morrer ali. Hichuru, Aimi e Kim testemunham esse momento de cortar o coração. O capitão Li, apesar da exaustão dos humanos, não se deixa bater e continua lutando. Enquanto Sumbai dá seu último suspiro como humano, o tempo parece congelar para Garon. Ela relembra os momentos que compartilhou com Sumbai, seu apoio inabalável e seu cuidado com ela. Apesar de sua falta de força, Sumbai sempre foi um pilar de apoio para Garon. Alimentado pela raiva, Garon tenta atacar Natefes, mas Sumbai, agora transformado em um zongan, a ataca. Depois de matar Hereri, Mirai decide se juntar ao capitão Li na batalha contra Natefes. O capitão Li sente-se aliviado e as forças humanas recebem um impulso significativo. A maré muda da defesa para o ataque. Garon dispara uma bala e instrui Mirai a segui-la, pois ela o levará à localização de Natefes. Kim relata a situação ao capitão Li, que assume o comando e leva todos diretamente ao seu objetivo. Mirai segue o caminho da bala e confronta Natefes. Quando o zongan Sumbai ataca Mirai, ele retalia e o derruba no chão. Natefes tenta usar o Spinal Breaker em Mirai, mas não consegue controlá-lo. Natefes se adapta e aprende as habilidades e os poderes de Mirai por meio de seu cérebro compartilhado. Ela descobre o ponto fraco de Mirai, que é a mãe dele, e manipula a mente dele criando uma alucinação com ela. Enquanto isso, o capitão Li ouve vozes e descobre que as senhoritas de Zeon e Eon estão ajudando alguém no subsolo. Eles explicam sua presença e informam ao capitão Li sobre sua missão. O capitão Li as leva junto e descobre que a pessoa que elas estavam ajudando é o tio On Sol. Quando a capitã tenta ajudá-lo, ele lhe entrega uma lista com os nomes dos humanos que trabalham em Shangvon desde o início, mas que esqueceram seus nomes. O tio On Sol confia a capitã Li a tarefa de encontrar esses indivíduos e lembrá-los de suas verdadeiras identidades. O capitão Li fica profundamente impressionado com a determinação de On Sol e lhe fornece tratamento médico, expressando a necessidade de pessoas como ele em sua sociedade. Enquanto isso, Natefes tenta manipular Mirai usando sua mãe, mas Mirai percebe a ilusão e lança um ataque poderoso. Natefes perde a vontade de continuar lutando, e suas últimas palavras são Ono. Com Natefes derrotado, os humanos se fortalecem juntos e continuam progredindo em direção à conclusão de sua missão. A missão prossegue sem problemas. Os cálculos de On Sol revelam que há 426 humanos escravizados em Shangvon e 52 membros do Esquadrão da Morte. Ele expressa gratidão a todos por seus esforços. Eles saem vitoriosos após 13 horas e 23 minutos de batalha. A operação de Shangvon termina com um sucesso triunfante para os humanos. O capitão Li pergunta o nome de On Sol, e ele se apresenta como Jin Juvon. Ao ouvir a voz de Garon, Jin Juvon percebe que ela é sua filha. Garon também tenta reconhecer seu pai, mas a situação urgente os impede de ter um momento adequado para isso. Apesar das circunstâncias, eles se aproximam e perguntam um ao outro se estão realmente se vendo. Tomada pela emoção, Garon se apressa em abraçar o pai assim que ambos se reconhecem. Esse reencontro sincero traz imensa alegria a todos os presentes, especialmente ao capitão Li, que observa o momento comovente com admiração. Garon leva a Sumbai, que foi transformado em um Zongan, para tratamento. Enquanto isso, o capitão Li e Jill estão cuidando dos pacientes feridos. As senhoritas de Zéon e Ion avistam Mirai e o abraçam com entusiasmo, expressando o quanto sentiram sua falta. Em vez de ficar irritada, Mirai, lembrando-se das palavras de sua mãe, agradece sinceramente pela primeira vez, trazendo alegria para Ion e Giseon. No entanto, o momento de alegria é abruptamente interrompido por um inesperado ataque anônimo. A senhorita de Zéon cai no chão, sangrando, e a mão de Mirai é cortada. Chocada com a condição de Zéon, Mirai fica momentaneamente congelada. O Zongan chamado Terat aparece e exige Mirai. As pessoas tentam se defender dele, mas Terat derrota todos sem esforço com um único movimento. Terat avisa Mirai, mas ela consegue escapar com o corpo de Zéon. A capitã Li, ao testemunhar o ataque, confronta Terat, reconhecendo-o pelas informações fornecidas por Hichuru. A capitã e sua equipe enfrentam Terat, mas o poder dele se mostra avassalador. Um a um, Terat os fere, e a capitã instrui Garon a evacuar todos. Garon pega os membros feridos da equipe e vai embora. O capitão conta com o apoio de Mirai, mas, em vez disso, Mirai leva o corpo de Zéon para Gil, pedindo que ele a trate com urgência. Gil fica surpreso ao ver Mirai expressando preocupação com alguém. Garon retorna com o resto da equipe ferida e Gil, vendo vários pacientes de emergência ao mesmo tempo, fica inicialmente confuso. No entanto, Hichuru chega e usa o sangue de Mirai como uma dica para Gil tratar os pacientes, aliviando-o. Enquanto isso, o capitão continua lutando contra Terat, mas causa ferimentos graves nela e a deixa no chão. Uma inteligência artificial verde gelatinosa chamada Nery aparece e se apresenta como uma inteligência artificial regenerativa que sobrou do sistema de Natefes. Ela se oferece para matar Terat, dando ao capitão algum alívio. No entanto, Nery desaparece repentinamente e Terat reaparece, enfiando sua espada no peito da capitã antes de ir embora. Apesar dos ferimentos, Captain tenta se levantar, mas Terat atira lâminas afiadas contra ela, despedaçando seu corpo. Sangrando no chão, a capitã pensa em seus companheiros de equipe, principalmente no comandante Nery, a quem ela é muito ligada. Percebendo algo errado, a comandante Nery pede a Gil que dirija mais rápido enquanto correm para ajudar seus companheiros de equipe. Enquanto isso, Mirai localiza Terat e se prepara para lutar com ele. Ele se envolve em uma batalha feroz. Pela primeira vez, Mirai decide lutar com sua vida em risco, utilizando todos os seus poderes e táticas. Mirai tenta derrotar Terat, mas ele se mostra extraordinariamente forte, contra-atacando sem esforço todos os movimentos de Mirai. Quando Terat começa a atacar a fraqueza de Mirai e menciona a Giseon, Mirai não consegue mais suportar e se levanta mais uma vez. Terat libera seu poder supremo, criando uma esfera enorme e lançando-a contra Mirai. Apesar de seus esforços, Mirai não consegue detê-la. Naquele momento, Mirai experimenta uma onda de emoções humanas e vê sua mãe em um sonho, pedindo que ele fique com aqueles que realmente o valorizam. De repente, Mirai acorda no hospital de Gil e Ael está ao seu lado, feliz por vê-lo despertar depois de três dias. Ao saber que ele ficou inconsciente por três dias, Mirai corre para ver a Senhorita Giseon, que também está se recuperando junto com todos os outros. Gil informa a todos que Mirai sobreviveu porque ingeriu a esfera criada por Terat. Todos estão reunidos, exceto o Capitão Lee, que eles acreditam estar morto. Jin discute com a Comandante Nuri, pedindo que ela pare de sobrecarregar as pessoas que ainda estão se recuperando da batalha. No entanto, Nuri repreende ele e Gil, ordenando que saiam. Sua frustração, na verdade, é dirigida ao Capitão Lee. Nerya chega para ajudar o Comandante Nuri e revela que o Capitão está vivo. Ela oferece um acordo a Nuri, revelando a localização do Capitão em troca de Mirai. Mirai aparece e pergunta a Nerya como derrotar Terat. A Comandante Nuri informa aos membros da equipe que Mirai partirá em breve. Mirai, juntamente com Aiel e Nerya, prepara-se para partir para a Área 3 Alon. A Comandante Nuri explica que essa decisão foi tomada por ela e pelo Capitão Lee, chocando a todos com a notícia da sobrevivência do Capitão. Apesar de sua frustração, Nuri concorda em cuidar dos membros da equipe até o retorno do Capitão. Nerya garante a eles que está tratando do Capitão e que ele voltará em breve. A Capitão ordena que a Comandante Nuri cuide dos membros da equipe em sua ausência. Nerya ajudará Mirai a caçar o chefe Zonga e o ajudará a se desenvolver e avançar. Nerya, Mirai e Aiel aterrissam na Ilha de Jeju, onde fica Alo. Quando alguém pergunta a Mirai por que eles estão ali, Mirai lhe diz que está aqui para enfrentar sua morte.